Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Crematóide Muito Além das Juntas e mais um vídeo aqui informativo. Lembrando que eu conto já com o seu like, com a sua inscrição, se não é inscrito aqui, ativa o sininho e todas as notificações pra você receber todos os vídeos aqui, tá bom? E não se esqueça de comentar, de compartilhar o vídeo, o canal nas suas redes sociais. Hoje o vídeo é falando sobre a doença de Adson. Você já ouviu falar? Você foi diagnosticada? Quer saber mais, se informar mais? Então, assiste o vídeo até o final pra você saber tudinho sobre essa doença de Adson, que é o nome dado aí, uma condição em que as glândulas supra-renais, também chamadas de glândulas adrenais, não são capazes aí de produzir as quantidades suficientes de seu hormônio, tá? Então, ela foi descrita pela primeira vez aí por um médico inglês, o Thomas Adson, em 1849. Então, os sinônimos que é insuficiência adrenal e impofusão adrenocortical, tá? O tipo, há dois tipos possíveis da doença de Adson, que são motivadas aí por causas distintas, né? Que são ela insuficiência adrenal primária e a adrenal secundária. As causas, geralmente, as causas são que as glândulas adrenais, que ficam localizadas logo acima dos rins, elas são divididas em duas partes, o cótice e a medula. Então, cada uma delas vai produzir os hormônios diferentes. Então, a primeira vai produzir os corticosteroides, há exemplos do cortisol, e a segunda vai produzir o catecolaminas, como adrenalina. Então, esses hormônios, eles são aí produzidos em respostas ao estresse. Então, essas glândulas supracenais, elas também secretam a aldosterona, que é um hormônio diretamente envolvido nessa regularização, tá? Em relação ao sangue, ao equilíbrio entre o sódio e o potássio, presente nesses plasmas sanguíneos. Então, ele acaba estimulando essa conversão de proteínas e gorduras em glicose, ao mesmo tempo em que diminui a captação dessa glicose pelas células, e acaba, assim, aumentando a utilização de gorduras pelo corpo. Então, esse cótice, ele também produz pequenas quantidades de andrôgenos, que é um hormônio sexual masculino, tanto em homens quanto em mulheres, tá? A doença de átice, ela pode ocorrer devido a dois grandes motivos, distinto, óbvio. Podendo ser classificada de insuficiência adrenal primária, como eu falei, e adrenal secundária. No caso da adrenal primária, ela ocorre quando o cótice dessa glândula suprarenal sofre algum tipo de dano e acaba possibilitando aí de produzir os hormônios em quantidades adequadas. Isso pode ocorrer principalmente devido a algum problema autoimune, ou seja, quando essas células de defesa do organismo, elas enxergam o cótice adrenal como um agente invasor e acaba atacando e prejudicando as suas funções. Outros motivos que podem levar a essa insuficiência adrenal primária é a tuberculose, infecções das glândulas suprarenal causadas por HIV e fungos, por exemplo, a propagação de algum câncer para essas glândulas, sangramento das glândulas e uso de medicamento anticoagulantes também. No caso da insuficiência adrenal secundária, pode ocorrer quando há algum problema com essa glândula pitutária, tá? Então, essa glândula pitutária é responsável pela produção de hormônio, o ACTH, o ACTH, que é chamado aí de adrenocoticotrófico, bem difícil de falar, mas ele acaba estimulando o cótice adrenal e produz esses hormônios. Então, essa produção inadequada ou insuficiente pode levar a uma queda nessa produção de hormônio que normalmente é produzido pelas glândulas suprarenais. Então, apesar de elas não estarem sendo danificadas por nenhum motivo aparente, então, outra causa mais comum para esse tipo de insuficiência é a interrupção abrupta de algum medicamento corticoide, bastante comum em pessoas que estão tratando algumas doenças crônicas, como a esclerose múltipla e a asma. Alguns fatores de risco que podem causar a doença de Addison pode ser a doença de Craves, a tireoide crônica, a dermatite hepatiforme, a disfunção testicular, AIDS, a hipopareteoliodismo, o vitíligo, o diabetes, anemia, entre outros. Os sintomas são a fraqueza muscular, fadiga, perda de peso, diminuição do apetite, escurecimento da pele, a pressão arterial baixa, que acaba incluindo o desmaio, desejo por consumir sal, baixos níveis de açúcar no sangue, náusea e vômito, diarreia, dor muscular, dor nas articulações, irritabilidade, depressão, perda de peso, perda de peso, perda de peso pelo corpo também e disfunção sexual em mulheres. Algumas vezes, esses sinais e sintomas dessa doença podem aparecer de repente e sem aviso, em que configura um caso de insuficiência suprarenal aguda. Então, nesses casos, sintomas e sinais podem incluir dor na parte inferior das costas, bidômenes ou das pernas, vômito e diarreia severa, consequente da desidratação, pressão arterial baixa, perda de consciência e as altas quantidades de potássio no sangue também. Procurar sempre com urgência o médico, porque muitos dos sintomas causados por essa doença de alvo são comuns a outros problemas de saúde. Por isso, o médico pode ajudar a determinar se a causa desse sintoma, seja a doença realmente de Addison ou alguma outra condição. É sempre importante passar todos os detalhes. E o médico em que você pode procurar pode ser o clínico geral, o endocrinologista, o gastro também, o reumatologista, psiquiatra, ginecologista, urologista, dermatologista, cardiologista, angiologista e o neurologista. Então, esses todos os médicos, eles estão preparados aí pra poder fazer o diagnóstico. Sempre lembrando uma lista, levar uma lista de todos os sintomas pra que possa ajudar aí você em relação ao seu tratamento, tá bom? Então, lembrando sempre que é sempre importante levar tudo que você tá acontecendo no papel pra que o médico possa aí avaliar você. Em relação à cura da doença de Addison, seguindo a terapia, a resposta hormonal corretamente, fazendo o uso dos medicamentos certinho como é de passar, as pessoas com doença de Addison podem ter uma vida super normal, tá? Então, é sempre importante fazer o tratamento, independente de qualquer que seja a doença, fazer o tratamento certinho, que eu tenho certeza que vai ter tudo o controle, tudo bonitinho, tá bom, gente? Bom, espero muito que você tenha gostado. Se chegou até o final do vídeo, não esqueça do like, se no começo do vídeo você não deu, de se inscrever, de comentar, de compartilhar. E também de seguir nossas redes sociais aqui embaixo, você clica na descrição. Tem todas as redes sociais onde você pode encontrar outros conteúdos que aqui no YouTube você não encontra, mas você encontra lá. Grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram. Aí você fica à vontade pra seguir nossas redes sociais. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. e a gente se vê no próximo Artriz Rematória de Muito Além das Juntas. Tchau, tchau!